Entre 2009 e 2011, mais de 3 milhões e meio de pessoas passaram a trabalhar com carteira assinada no país. E a renda dos trabalhadores cresceu mais de 8%. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, mostra também que graças a essa melhoria no nível de renda, muitas pessoas agora têm acesso a equipamentos que antes não podiam comprar. Os detalhes, na reportagem de Daniela Almeida. Clécio trabalha duro como pintor e pedreiro. O esforço de tantos anos tem valido a pena. Hoje ele volta em carro próprio para a Casa Nova, financiada há quase dois anos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Dentro do lar, onde mora com a família, em Valparaíso, Goiás, os eletrodomésticos também se multiplicaram nos últimos anos. A televisão e o DVD são para o pequeno Emanuel assistir aos desenhos animados. A geladeira com freezer armazena comida que a esposa, Ana Paula, vai preparar no fogão de bancada recém-comprado. E na cozinha, há ainda forno elétrico, filtro de água gelada e liquidificador. Com a renda média de R$ 3.200 por mês, Clécio só pensa em progredir para dar mais conforto à família. Eu penso em comprar uma geladeira maior, uma TV maior, montar o quarto melhor para a minha filha. E, se Deus quiser, daqui uns dois anos, quem sabe trocar de carro. A esposa, Ana Paula, é zelosa com a casa e com os novos eletrodomésticos. Vinda de uma família cearense de 14 filhos, ela dá valor a cada bem comprado pelo marido. A história de Clécio e Ana Paula não é isolada. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, outras famílias estão melhorando de vida. E com o aumento da renda média mensal entre os anos de 2009 e 2011, cresce também o consumo de bens e a aquisição da casa própria. A PNAD 2011 revela que os imóveis próprios representam quase 75% dos domicílios e que a maior parte deles já são quitados. A pesquisa também mostra quais os bens que tiveram maior crescimento entre 2009 e 2011. O microcomputador com acesso à internet, os aparelhos celulares, as máquinas de lavar, os filtros de água, os fogões, as geladeiras, chegando a 95,8% dos lares brasileiros. A Ana Paula, grávida de oito meses, tem desfrutado da comodidade de ter uma máquina de lavar na hora de deixar as roupas limpas. Quando terminava de lavar, estava toda quebrada, com as costas doendo. Agora não tem mais isso, não. Foi a mão na roda.